Começamos mais uma semana com temperaturas agradáveis em Três Lagoas. Hoje a mínima por aqui foi de 23 graus e a máxima chega aos 34 graus. Pois é, são os registros dos termômetros para hoje. E o final de semana típico de janeiro, né? Janeiro é o mês, assim, que tem muitas chuvas aqui em Três Lagoas. E o final de semana, para quem estava pedindo chuva, foi ótimo, né? Desde sexta-feira, muita água, não só em Três Lagoas, mas nas principais cidades aqui da Costa Leste. Vamos dar um pulo lá fora antes de falar como fica o tempo amanhã, para saber como que estava o tempo hoje aqui pela manhã. Olha só, imagens aí da Avenida Codaldo Garcia? É essa daqui? Rosário Congro? Filinto? Não. Enfim, Capitão Olinto Mancini. Eita, Maristela! Avenida Capitão Olinto Mancini, aqui de Três Lagoas. Tempo fechado na nossa cidade e tem mais previsão de chuva não só para hoje, tá, gente? Mas durante a semana também. O clima continua assim até quinta-feira. Mas os dias que chove mais é amanhã e quarta. Vamos conferir, então, aqui no nosso painel, desculpa, como que fica o tempo, né? A previsão do tempo para amanhã entre as Lagoas e nas demais cidades da região leste. Aqui, a maior parte do tempo amanhã, chuva, viu, gente? Mínima de 21 graus e máxima de 28. Hoje, na hora que eu estava conferindo a previsão, falei, gente, será, meu Deus? Será que a máxima será de 28 graus aqui para a nossa cidade? Porque a gente é acostumado com 35, 38, né? Mas aqui, Brasilândia, máxima de 28 graus. Em Água Clara, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Aparecida do Tabuado, por lá, olha, sol entre nuvens, tem previsão de chuva. No período da tarde, mínima de 21 e máxima de 31. Paranaíba, mínima de 21, máxima de 32. E Inocência, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Então, essa semana, essa semana não, né? Amanhã, chega até a máxima de 32 graus.